Música O síndrome de Down é uma condição genética, usualmente chamada como trissomia do cromossomo 21, uma alteração genética que cursa com um excesso de material cromossomo, o par 21, que envolve o par 21. Música 50% da população com a trissomia é acometida por problemas do coração, e aí outros problemas, problemas na visão, na audição, enfim. São condições, são situações que podem acontecer, mas que não caracterizam e não afetam toda a população com a trissomia. Música Inicialmente a condição não tem diferença, não é? Nasce um bebê, não nasce uma síndrome. Nasce um bebê, esse bebê tem todas as características de um bebê. É um bebê como outro qualquer. Música Alô? Oi? No exame de pré-natal, nenhum deles acusou que a Ana Clara tivesse síndrome de Down, problema cardíaco. Então eu só soube no momento do parto. Ela passou por duas cirurgias, a primeira ela estava com dois meses, e a segunda ela estava com um ano e um mês. Então depois que ela saiu da primeira cirurgia foi que ela começou os atendimentos mesmo, começou a estimulação precoce, fono, aí quando ela estava com um ano foi pedido para a gente poder ver a questão da ecoterapia. Existem realmente alguns acompanhamentos que são necessários para que possibilitem a esse bebê, essa pessoa, essa criança, que eles façam tudo que um bebê comum faz, respeitando suas limitações, mas também desenvolvendo seus potenciais, que eles são muito capazes. Aprende com muita facilidade, está lendo tudo, solta um celular na mão dela, claro. Ela mexe melhor do que eu, aprendeu o inglês no celular, sabe os números, o alfabeto, as cores, alguns animais, começou agora a querer aprender a falar francês. Ela tem uma facilidade grande, mas tem que respeitar o tempo dela. Eu digo sempre que eu, eu vou dizer por mim, eu vivi um período de luto, porque eu acho que nenhuma mulher espera ter uma criança especial. Então, essa quebra, para mim, foi muito grande. Eu tive um período de luto com uma criança viva. Eu sei que há um preconceito ainda, querendo ou não, né, vira e mexe, eu e a Ana Clara, a gente sofre esse tipo de coisa. Esses dias, quer dizer, há três semanas atrás eu estava na comercial e uma senhora passou pela gente e falou assim, tão bonitinha, mas é mongolante. Então, eu sabia que a minha filha ia passar por isso. Depois que você aceita, que eu acho que isso que é o principal, é essa aceitação, a coisa flui mais fácil. Você sabe que você tem uma criança que quer um cuidado especial, que não é igual, normal, igual as outras, que você vai sofrer um preconceito, que você vai ter que lidar com isso, que você vai ter que ensiná-la a lidar com isso. Eu acho que isso é o principal, é correr atrás, que a partir do momento que essa criança é estimulada, né, ela flui, ela vai, ela consegue. Então, assim, o que eu procuro é deixar, eu quero deixar a Ana Clara o mais independente possível. Existe, assim, muita dúvida em o que é que ele vai conseguir fazer. Isso a gente não pode responder para ninguém. Nem para um bebê que nasce sem a síndrome, nem para um bebê que nasce com a síndrome. Eu acho que o que mais assusta a família quando recebe um bebê com síndrome de Down é a insegurança, é o desconhecido. E também, muito pior, é quando eles trazem consigo informações de 300 anos atrás, que não funcionam mais e que não são incompatíveis com a nossa realidade. Porque o olhar hoje para o síndrome de Down é completamente diferente. E também, muito pior, é quando eles trazem isso. E aí Obrigado.